Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui para dentro do canal. Dessa vez estamos aqui na Praça Portugal e nós vamos aqui de encontro aqui à Praia do Náutico, beleza? Vamos estar fazendo aqui um conteúdo de vlog descendo aqui sentido praia, beleza? Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Curta esse vídeo bastante com a gente aqui, beleza? E vocês vão aqui estar comigo pedalando de bicicleta no sentido ali à Praia do Náutico. Vamos passar ali um pouco, né? Ver como é que está o tempo, como é que está o clima, né? O clima aí está prevendo chuva, né? E eu estou aqui na Praça Portugal, vou deixar aqui algumas fotos aqui do Arco de Portugal, certo? Daqui da praça e diante desse prédio aqui bem grande, beleza? É isso aí, pessoal. Vocês vão acompanhar o vídeo aqui, sentido praia. Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Se você gostar desse conteúdo, faz o seguinte. Se inscreve no canal, compartilha, comenta. Olha como é que eu estou, certo? E não se esquece de se inscrever aí com seus colegas aí, beleza? Pra que a gente possa estar trazendo mais conteúdo aqui dentro do canal, exatamente pra você, beleza? É isso aí. Vamos que vamos pra mais um conteúdo aqui dentro do canal. Vamos lá. Estamos aqui na Avenida Desembargador Moreira, ó. Estamos descendo aqui pra praia já. Contemplar ali um pouco ali das ondas do mar, né? É isso aí, gente. Acompanha aí o nosso trabalho. Não se esqueça aí de compartilhar com os amigos, se inscrevendo no canal, beleza? Aí você vai estar ajudando o canal e fortalecendo aí o meu trabalho, beleza? É isso aí. Quero mandar um abraço aí, em primeiro lugar, para os meus amigos aí que nos acompanham. O Joãozinho Gomes do Trairi, ao seu Jorge aí, dona Cristiane, e o seu Vanderlei e família aí, certo? E que estamos muito felizes aí com o conteúdo de hoje aqui dentro do canal. Estamos descendo aqui já em direção à praia, pra trazer um vídeozinho especial pra vocês aí, beleza? Vamos que vamos. Estamos aqui nessa descida, ó. Aqui é uma rampa muito alta, né? A gente vai descendo aqui pra... Chegar ali no Náutica ali, ó. Devagarzinho. E aqui, galera, o canal Centro Tratura, trazer a melhor qualidade de imagem, ó. Estamos passando aqui já em frente ao Náutica. Pra quem não conhece aí o Náutica, ó. Muito bonito aqui, esse prédio aqui. E já estamos chegando aqui na praia, beleza, pessoal? É isso aí, ó. Estamos aqui diante do Ponteiro Oceânico. E já presenciando aqui essa vista aqui, ó. A beira-mar de todos. Beleza, pessoal? É pra vocês verem aí, ó. Como é que se encontra aqui a beira-mar. Esse letreiro aí na frente. E ali o Ponteiro Oceânico. Vamos aqui dar uma voltinha. Aqui no espigão do Náutico. Tem bastante movimentação de gente já hora dessa, né? O tempo tá bonito, né? O clima bom, não tá muito quente. Entendeu, pessoal? Tá um pouco frio. Mas nós vamos entrar aqui no espigão. Pra trazer aqui um conteúdozinho aqui pra dentro do canal, né? Pra que os nossos amigos aí que estão assistindo. Que gostam, né? De vídeos. De vlog. E sempre aí acompanhando aí, ó. O meu trabalho aqui. Na plataforma do YouTube. Aqui nós vemos aqui a equipe da Guarda Municipal de bicicleta. Né? E tem vendedores, né? Aqui é praia do Náutico, viu, pessoal? Pra quem não conhece. Ó, espigão aqui a hora dessa. Tem muitas pessoas sentadas. Né? Aqui na bancada. Vamos tirando foto. Entendeu? É isso aí, ó. E uma vista aí excelente aí. Desse mazão bonito. Que a gente tá presenciando aqui agora. Aí eu tô de bicicleta, ó. Aí vocês acompanham. Sol. Pra lá, pessoal. Fica a Companhia Docas. Pra quem tá assistindo a gente aí, ó. Ali fica o M. Dias Branco, ó. O Moinho Cearense. E o Cais do Porto, ó. Que no caso é a Companhia Docas. Onde fica as embarcações grandes ali, ó. Os navios. É... Que vêm de fora, né? Aqui a gente presencia vários navios, né? Lá está, ó. Um, dois, três. Beleza? E essa natureza linda. Esse mazão imenso que você tá vendo aí, ó. Beleza? Essa imagem linda, perfeita, maravilhosa aí do céu, ó. Aqui a gente apresencia a cidade de Fortaleza, daqui do espigão do Náutico. Beleza, pessoal? E eu venho de uma caminhada bem longa pra poder chegar até aqui, no Náutico. Pra trazer esse videozinho pra vocês aí, pequeno, não muito grande. Pra vocês acompanharem aqui o meu trabalho dentro da plataforma. Espero que vocês se inscrevam no canal, quem tá assistindo a gente. Que compartilha meus vídeos aí. Se você gosta desses conteúdos, coloca aqui no comentário aqui. Eu disse pra mim aqui que gosta desse vídeo, desse tipo de conteúdo, aliás. Quero mandar um abraço aí pra os colegas que nos acompanham, né? O Alex Santana, que tá lá em Morro do Chapéu, na Bahia, certo? E aos demais, ao Pedro da Guitarra, que também sempre me acompanha, certo? A dona Rita, que tá aqui no interior do Ceará, que veio de Goiás. Dona Rita, um abraço pra senhora aí, que Deus abençoe, tá bom? Espero um dia a senhora vir aqui em Fortaleza, pra conhecer aqui a Praia do Náutico. Exatamente aqui nesse lugar onde eu tô, entendeu? A dona Rita, o seu Jorge, a dona Cristiane e os demais que acompanham a gente aí. Beleza? É isso aí, ó. Só esse pequeno conteúdo, mostrando aqui pra vocês. Diretamente aqui do Espegão do Náutico, pra todos vocês. Beleza? Só pro vídeo não ficar muito longo, já vou estar encerrando aqui, exatamente aqui. Certo, gente? E vocês vão acompanhar aí o outro vídeo, que vai ficar aqui também registrado aqui, esses momentos aqui, eu aqui na praia. Beleza? Olha só. Aí, pessoal, vocês gostam de vídeo assim? Se inscreve no canal, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo com todos vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Fui. Olha só. Imagens excelentes. Ó. Esse céu tá lindo, viu, pessoal? Muito lindo, lindo mesmo. A imagem é excelente, perfeita. É isso aí. Fica registrado aí pra vocês, esses momentos aqui na praia do Náutico. Beleza? Valeu, um forte abraço. Ficam todos com Deus. Tchau.